Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glogue. Hoje quero-vos falar do estado atual das consolas. Não só consolas nova geração, como geração anterior. Aqui há algumas mudanças muito interessantes, estratégias das fabricantes, obviamente, a tentarem se adaptar aos tempos que correm. Como sabem, estamos a passar uma crise dos microprocessadores que tem afetado a indústria. Tudo o que seja eletrónico, computadores, tablets, eletrodomésticos, automóveis, consolas, obviamente. E então, isto está a se estender por um tempo que, se calhar, ninguém imaginaria quando foram lançadas as PlayStation 5, Xbox Series no mercado, no Natal de 2020. Portanto, já fez um ano em 2021, já estamos em 2022. E há muita gente que não conseguiu comprar PlayStation 5 e Xbox Series X no Natal, assim também como as Nintendo OLED, as novas consolas. Eu próprio escrevi sobre isso para o Tec e falei com os grandes retalhistas, falei com os três fabricantes em Portugal de consolas e ninguém assegurou ou prometeu que haveria consolas. Haveria sim, mas obviamente, quantidades muito mínimas que fizeram com que as grandes superfícies eventualmente adaptassem a sua oferta de produtos, com listas de espera, enfim, com uma série de ações mirabolentes que tornaram difícil, obviamente, a todos terem consolas. Obviamente, ou felizmente, quem no Natal tivesse conseguido comprar a consola, seja em Portugal, no estrangeiro, obviamente, consolas nunca faltaram, simplesmente foram chegando quanta gotas. Aliás, há quem diga já, já não me lembro se foi a Sony ou a Microsoft, se foi o Phil Spencer, que disse que em relação às consolas anteriores, não tem havido falta de consolas, a procura é que cresceu demasiado em relação à oferta que havia, obviamente, acondicionado, obviamente, com a crise. Portanto, normalmente, quando há muita procura, as fabricantes reagem, produzem mais, obviamente, se tiverem meios para isso, mas neste momento, essa procura subiu e eles não foram capazes de reagir e é por isso que há esta discrepância entre a oferta e a procura, não é muito normal. Portanto, toda a gente quer vender, obviamente, as pessoas querem comprar, querem ver produto, e as coisas aqui, aquilo que é a naturalidade, digamos assim, do comércio, da procura e da oferta e da procura, não batem certo por causa da crise. Sendo assim, temos situações interessantes das três consolas, que eu tenho aqui algumas notas, por exemplo, a Sony esperava acabar a produção das PlayStation 4 no 2021, acabou por, apesar de não ter anunciado oficialmente, uma coisa é descontinuar a consola, ou seja, descontinuar a produção da consola, outra coisa é descontinuar os serviços e o suporte ao produto. São coisas diferentes. Estamos a falar de, deixamos de construir consolas, porque não justifica, porque a procura da PlayStation 5 é superior, já não justifica comprar a 4, ou qualquer outra consola de outra marca, de gerações anteriores, e então, mas a consola continua a ser suportada, os jogos continuam a ser produzidos, durante mais alguns anos. Durante alguns anos há as duas consolas no mercado, como há das outras fabricantes. Outra coisa é simplesmente deixar de fabricar, portanto, o que há no mercado está, acabou, o que há de estoques nos mercados internacionais é o que há e acabou a produção. Mas a Sony voltou atrás, como também oficialmente não declarou o fim da produção, também não foi agora que veio dizer, mas obviamente fontes anónimas ligadas à Sony confirmaram à imprensa internacional que a PlayStation até reforçou com pelo menos um milhão, ou vai reforçar com um milhão de consolas, PlayStation 4 para o mercado 2022, obviamente para fazer com que as pessoas que procuram o PlayStation 5 ao menos tenham a possibilidade de comprar uma PlayStation 4. Obviamente que isto é uma jogada inteligente, porque há aqueles indecisos que querem uma consola nova e não sabem se há de ir para a Xbox, se há de ir para a PlayStation, se há de ir para a Nintendo, e obviamente, sendo os jogos third-party e multiplataformas, é normal que uma pessoa que queira jogar, sei lá, um Assassin's Creed ou outro jogo qualquer, multiplataformas, não havendo uma PlayStation 5, pode obviamente, que calhar, comprar uma Xbox Series X, apesar de não haver também muitas, mas pronto, a Sony prefere não arriscar, e pelo menos está aqui o PlayStation 4, que também podem jogar os jogos, as editoras vão continuar a lançar jogos multiplataformas e multigerações, portanto, ainda não há aquela previsão, esperava-se que pelo menos os dois anos os jogos fossem multiplataformas, eu acredito que esse tempo vai ser estendido, mais pelo menos um terceiro ano, se não um quarto ano, em que as consolas vão receber as duas gerações, como tem sido até aqui, eventualmente com upgrades grátis, para o pessoal que for, entretanto, conseguido comprar consolas novas e irem atualizando, então, a sua consola. Então, temos PlayStation 4, no Japão, por exemplo, a Sony já tinha encerrado as suas unidades de produção, portanto, segundo os reports que têm havido, mas pronto, nada disto foi oficial, o que é certo é que vai haver um reforço, então, de PlayStation 4, porque, diga-se passagem, em Portugal, por exemplo, quando eu fiz essa pesquisa em dezembro, as lojas não tinham consolas PlayStation 4 para vendas, que era impressionante, que era PlayStation 5 esgotadas de um lado, consolas PlayStation 4, eles já nem sequer as recebiam, porque não era suposto receber, obviamente, por questão de passagem, de geração, e, portanto, provavelmente vão começar a encontrar outra vez PlayStation 4. Não estou a dizer que sejam todas as lojas, pelo menos aquelas com quem eu falei, algumas disseram que não, que não estavam a receber esse toque de PlayStation 4, se a Sony simplesmente não tinha para entrega a Sony em Portugal, neste caso. Ok? E, então, um milhão de consolas de PlayStation 4 para este ano. A Sony continua a reforçar a ideia de que vamos ter PlayStation VR, portanto, na SES foi anunciado mais detalhes sobre a PlayStation VR, aponta-se que vai sair no Natal de 2022, não acredito que se queria-se continuar, que se não haver consolas suficientes, estamos a falar, obviamente, de óculos VR para PlayStation 5, se justificará ou não a consolas. Até porque, se houver consolas, as pessoas vão gastar dinheiro nas consolas, portanto, ou muita gente, seria um produto, neste momento, direcionado, provavelmente, a quem já tem a consola. Ok? Se é que me percebem, é o que eu estou a dizer. Ou seja, as pessoas têm, se calhar, dinheiro guardado para a consola, e se realmente agora a consola começar a ser está disponível, as pessoas têm dinheiro para comprar a consola e se calhar depois não têm mais 400, 500 euros, provavelmente, que é quando vai custar a próxima geração de headset PlayStation VR. Portanto, não acredito muito que a Sony lance o headset no Natal de 2022, como tem sido. Portanto, eles também não anunciaram oficialmente, a Sony está em expectativa, está com o pé atrás, está neste momento a jogar pelo seguro e não revelar muito, ou seja, revela-se a senhora que há produto, cria-se o hype, que tem sido uma estratégia que saiu furada à Sony, que foi criar muito hype com a PlayStation 5 e depois não ter produto para entregar, isto foi uma das questões levantadas pela própria empresa, mas é mesmo assim. PlayStation é isto, está arrumado, portanto, muitas de PlayStation 4, PlayStation 5, pelos vistos, ainda não há muitas, mas vão tentando porque eu tenho visto notícias semanalmente, chegam ao mercado stocks, por exemplo, os sites a dizerem há stock de consolas na Amazon e passado, sei lá, uma hora fazem um update a dizer update, já acabou, já está escutado, portanto, é uma questão de sorte, aqui em Portugal é a mesma coisa, é uma questão de se colocarem nas listas de espera, obviamente, mas acredito que durante o ano possam haver mais reforços das consolas e as coisas comecem a melhorar. Em relação à Microsoft e à Xbox, a estratégia foi completamente ao contrário, portanto, a Microsoft disse, não, vamos centrar todas as nossas, no caso da PlayStation 4, produzir uma PlayStation 4 é muito mais barato ao vivo do que a PlayStation 5, há aqui uma compensação, pode-se não ganhar muito dinheiro na vender a PlayStation 5, mas ganha-se dinheiro compensado na vender a PlayStation 4, mesmo que seja mais barata, atualmente o preço da consola, porque também lhe sai muito mais barato produzir uma PlayStation 4, uma consola no final de vida obviamente que já tem grande lucro em termos de produção. Já a Microsoft se calhar não sente isso tanto, que o seu hardware continua a ser despendioso e provavelmente a requerer muitos recursos produzir a Xbox One e houve aqui então a notícia que em dezembro, ou melhor, em novembro de 2020, já era o plano em 2020, portanto em 2021 é que isso se tornou mesmo eficaz ou efetivo, digamos assim, que foi a Microsoft ter descontinuado a produção da Xbox One X digital, One S, portanto, para se concentrar obviamente na Xbox Series X. Portanto, quem quiser comprar uma consola de geração anterior porque não há geração nova, vai-se contentar. Não acredito que não haja consolas porque a geração anterior não vendeu assim tanto e é provável que ainda haja stocks nas lojas, enfim, se não foram recolhidas é provável que encontrem facilmente uma consola da geração anterior não tão fácil encontrar, embora seja mais fácil encontrar consolas Series X no mercado do Playstation 5, por exemplo. Phil Spencer disse que a Series X e a Series S, portanto, as novas consolas estão a vender muito mais rapidamente do que as consolas anteriores, portanto, é um caso de sucesso. por incrível que pareça a Microsoft nunca teve muito interessada em vender consolas a estratégia de Phil Spencer obviamente é os serviços é o Game Pass é jogarem os jogos onde estiverem seja um telemóvel ou PC nas consolas em cloud whatever e obviamente tem a oferta da consola para quem quer jogar numa consola doméstica. A consola é poderosa como sabemos a consola é bastante boa e isso refletiu-se nas vendas as pessoas querem mesmo ter a consola afinal se calhar nem a Microsoft esperaria ter uma geração que lhe corresse tão bem neste primeiro ano há quem indique mesmo que eu tenho aqui alguns números registados só em dezembro portanto desde 2021 no Reino Unido e atenção estamos a falar num ambiente em que não há muitas consolas estão sempre esgotadas ainda assim vendeu um milhão de unidades só no Reino Unido portanto não estamos a falar em termos globais portanto diz que este mês foi mais forte que o lançamento da consola obviamente nesse lançamento da consola já não havia muitas consolas disponíveis já se falava em crise muito acentuada na altura e portanto isto para dizer então que a Microsoft prefere meter a carne toda no assador esquecer a geração anterior focar-se só na nova estima-se que a Nico Partners que é um analista de mercado baseado nos comentários do Phil Spencer dizem que a consola terá neste momento sido enviadas para as lojas e visto que está escutado se calhar vamos traduzir isto em vendas mas pelo menos lançaram nas lojas 12 mil portanto distribuíram 12 milhões de consolas portanto entre a Xbox X e S ao que parece a Series S a mais fraquinha encontra-se mais facilmente no mercado mas obviamente é mesmo caso para dizer comprar a consola não podemos ter injustos é boa é melhor que a geração anterior mas é pá comparada com a X pessoalmente se eu tivesse que esperar esperaria comprar uma X em vez da S são consolas totalmente diferentes de arquiteturas de poder enfim nada a ver e portanto Microsoft é isto já a Nintendo muito interessante falámos nesta semana no podcast de Split Chicken se ainda não ouviram oiçam o podcast esta semana focámos um bocadinho na Nintendo sobre a questão da Switch será que os planos da Nintendo vão passar pelo lançamento da Pro ou seja a Nintendo nunca anunciou nada mas obviamente a especulação do mercado os analistas fabricantes houve quem dissesse que realmente havia planos da Nintendo para lançar uma versão Pro da Switch com um ecrã a 4K e portanto os planos mais uma vez apanhados por esta questão toda da crise acabou por lançar a versão OLED portanto melhoria da ecrã mas nada de processamento memórias nada de uma reformulação do hardware da consola obviamente que isso alimenta que a Nintendo pudesse eventualmente este ano 2022 2023 lançar uma versão Pro mas os analistas dizem que isso já não faz sentido porque olhando para o percurso da Nintendo olhando para os anos que uma consola está no mercado a Switch neste momento está com 5 anos portanto foi lançada em 2017 estamos em 2022 5 anos lançar uma versão Pro para o próximo ano da Júlia 23 colocaria a consola com 6 anos mais ou menos e então o que é que os analistas dizem que a Nintendo poderá lançar mas é a sucessora seja uma Switch 2 chamemos-lhe assim para ser mais fácil portanto nova arquitetura novas especificações de hardware se calhar novas formas de jogar que a Nintendo faz sempre mas se calhar mantendo obviamente esta equipa vencedora que é o formato híbrido da consola portanto chamemos-lhe uma Switch 2 que é para não haver confusões em 2024 2024 2024 é daqui a 2 anos portanto é já ali na esquina em termos de hardware isto não é nada portanto a consola Switch está no fim de vida portanto uma excelente vida obviamente mas está 5 anos para uma consola tenho aqui a comparação por exemplo que a diferença de tempo entre o lançamento da Wii e a Wii U foi de 5 anos ou melhor 6 anos em relação à sucessora portanto a Wii e a Wii U 6 anos portanto imaginem a Switch está neste momento com 5 anos nesta lógica para o ano tínhamos que ter uma Switch 2 e esse tempo foi encurtado obviamente por causa do fracasso que foi a Wii U em relação a Switch foram 4 anos portanto se tivéssemos que olhar para a geração anterior para a atual geração Nintendo estava mais que na hora de lançarmos uma Switch 2 lá está Switch Pro espero que a Nintendo nunca ouça essa ideia de acrescentar um nome à consola original que não seja um número números funcionam Playstation 1 Playstation 2 Playstation 3 Switch 1 Switch 2 funcionaria Switch Pro já ia ser um risco como a Wii Wii U que as pessoas acabavam por ficar confusas pensar que o Wii U afinal era um periférico para a Wii bom isto faz todo sentido a meu ver a Switch está neste momento a arrebentar pelas costuras já é uma consola que obviamente quando foi lançada tinha a sua graça e meteu jogos bastante interessantes e poderosos na própria consola mas obviamente foi há 5 anos atrás para o estado atual acompanhar o lançamento de uma Switch é possível através de cloud eu acho que ninguém quer jogos em cloud estamos a falar Guardians of the Galaxy ou Hitman 3 e outros jogos que lançaram versões apenas online em cloud e ninguém quer comprar um jogo para ter que estar a jogar só online portanto esqueça online isso de levar a consola para a rua se não tiverem uma ligação à internet vocês não jogam porque simplesmente estão a jogar em cloud e portanto isso na Switch é bonito de existir mas não estar dependente obviamente para termos acesso a certos jogos da versão cloud e portanto precisamos de uma reformulação de hardware obviamente para acompanhar a tendência para podermos jogar os últimos títulos e acredito que sim eu acredito que a Nintendo possa e faz sentido que esqueça a Switch Pro que possa haver sei lá uma versão Pro daria aqui margem se calhar da Nintendo fazer uma reformulação porque mas já devia ter sido feita esta OLED deveria ter sido a Pro mesmo mantendo um plano de lançar uma Switch 2 em 2024 agora com a OLED é um bocadinho pedir às pessoas que durante uma geração de consolas comprem 3 ou 4 modelos diferentes estamos a falar obviamente da original OLED uma Pro e depois então a Switch 2 portanto pelo menos 3 consoles acho que é demasiado a Nintendo faz bastante isso a 3DS foram lançadas várias mas estamos a falar de uma 3DS que teve em termos de família esteve no mercado sei lá 10 ou 11 anos o Game Boy a mesma coisa 10 ou 11 anos ou se calhar mais e que houve obviamente tempo de 3 em 3 anos ser refrescada desde começou pelo Polos em Cranza preto e branco depois a cores enfim mais avançadas Game Boy Advance etc a 3DS a mesma coisa foi sendo transformada ao longo dos anos mas são consolas com uma lifespan bastante alargada e com tempo obviamente de haver justificação digamos assim de lançarem versões não totalmente radicais e sucessoras mas melhoradas da consola neste momento uma consola doméstica considerando uma consola com 5 anos ou as pessoas compram uma nova sucessora ou se calhar já não compram digo eu e portanto faz-me sentido aquilo que os analistas dizem apontar para 2024 para a Nintendo refrescar e reparem em 2024 já a consola terá 7 anos portanto mais que tempo da Nintendo ter pensado na sua sucessora obviamente vamos ver como é que o mercado de esta crise dos expressadores está a ditar um bocadinho e atrapalhar o calendário de toda a gente portanto não há nenhuma fabricante neste momento esteja livre de problemas de cumprir os seus planos provavelmente os jogos vão continuar a ser adiados já tivemos a primeira surpresa tivemos o Salker que estava previamente anunciado para fevereiro penso eu nesta confusão toda de jogos já foi empurrado para dezembro portanto um salto brutal e baixo bem esperava que mais jogos se espalhassem mais pelos meses porque há uma lista imensa de jogos portanto eu já fiz um globo também sobre alguns dos jogos os melhores jogos para 2022 vejam mas pronto estes são os planos atuais para as consolas espero que tenham gostado deste assunto digam nos comentários o que é que vocês acham se estas estratégias fazem sentido se vocês já conseguiram comprar eventualmente mesmo a OLED Playstation 5 Xbox Series X esperam comprar se vão esperar o que é que vai acontecer se estão investindo no PC este também promete ser o ano do PC e vejam que ainda ontem se o God of War adaptação da Playstation 4 para PC que está fabulosa portanto um grande jogo é o melhor jogo de 2018 de 2022 acreditem em mim e portanto quem passar ao lado do God of War lá está PC continua a ser a plataforma mais estável apesar de não se fiem muito porque neste momento comprar um computador atualmente é difícil pela mesma crise das consolas sobretudo placas gráficas por causa das criptomoedas do farming enfim a indústria está toda de pernas para o ar mas isto é assunto para outra altura digam nos comentários o que é que vocês acharam deixem um like para apoiar este vídeo é muito importante para que eu também ganhe mais ânimo para trazer mais vídeos eu gostava muito de fazer mais vlogs sobre estes assuntos da indústria deixem sugestões Rui gostávamos de ouvir a tua opinião sobre determinado assunto obviamente vou discuti-lo no podcast mas se calhar um vlogzinho também sobre um assunto mais em particular fazia sentido portanto digam nos comentários deem sugestões sejam nas redes sociais nos comentários aqui no vídeo obrigado por assistirem e vemos no próximo vídeo grande abraço e aí Amém.